Música A poluição do ar é uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo. É tão prejudicial quanto o tabaco, agente direto de doenças cardiorrespiratórias. O dado da OMS, a Organização Mundial de Saúde, mostra o quanto é necessário monitorar as relações entre saúde pública e mudanças climáticas. Este debate tem sido ampliado no Simpósio de Saúde Planetária de Porto Alegre, organizado pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição e pela URGS. Em sua terceira edição, o evento realizado no Centro Cultural da URGS traz para o foco a finitude dos recursos e a necessidade de alternativas para o desenvolvimento. Isso certamente se integra com a visão de saúde, pois ela depende e está relacionada, os determinantes dessas alterações acabam influenciando na emergência de doenças que são nocivas e que acabam trazendo problemas para a humanidade como um todo. As ondas de calor com a sua mortalidade que trazem, as tempestades e catástrofes naturais, são sinais inequívocos de que isso está acontecendo. No simpósio foi apresentado o relatório de mudanças climáticas Lancer Countdown Brasil 2019. A publicação faz uma avaliação anual das mudanças do clima e da saúde. Maiara fez as recomendações políticas do estudo e aponta algumas ações. A gente medir a qualidade do nosso ar e transformar isso em política pública é uma delas. Pensarmos em saneamento básico, quando a gente está pensando, por exemplo, o Brasil ainda tem muito pouco saneamento básico, a gente pensa mais em áreas rurais para pensar na questão do mosquito da dengue, a gente precisa pensar em adaptação. Os sistemas de saúde desde a atenção primária, eles precisam estar adaptados para conseguir ir até o hospital, redução de resíduos, pensar em quanto fumaça, quanto carvão, qual é a pegada de carvão que se produz, qual o tipo de energia elétrica que se usa. Pensar os sistemas na busca de soluções também incluiu a formação dos profissionais de saúde e a prática médica. A gente sabe que os profissionais de saúde são líderes na comunidade e deve-se começar a mudança por aí. Por isso que médicos de família, o grupo hospitalar Conceição estão iniciando nessa trajetória e as universidades também estamos mudando o currículo para investir na formação dos novos profissionais de saúde onde identifica-se a necessidade de equipamentos médicos e os próprios medicamentos tenham um gasto menor de energia para impactar menos no aquecimento global. A mudança de postura do Brasil em relação aos acordos sobre o meio ambiente ficou clara na última conferência do clima realizada na semana passada na Espanha. Essa mudança provoca um alerta entre cientistas, pesquisadores e profissionais que no dia a dia veem as consequências das alterações climáticas. As pessoas mais vulneráveis são as que têm mais risco e essas mudanças climáticas impactam mais na saúde dessas pessoas. Então, os determinantes sociais, o nível de moradia, a alimentação, a desnutrição têm uma ameaça que certamente as mudanças climáticas vão impactar cada vez mais. A gente falar de mudanças climáticas é acima de partido, é a gente parar para pensar. A gente tem uma data de validade na Terra e a humanidade está encolhendo ela. E a gente precisa parar para pensar como a gente está produzindo, como a gente está se comportando, como a gente está consumindo e isso vai determinar muito a nossa saúde daqui para frente. Nesta terça-feira, a frente fria que chegou ao território gaúcho no domingo se afasta ainda mais. O sol deve aparecer com mais força a partir do meio da tarde, quando a nebulosidade começa a se dissipar. No nordeste do estado, especialmente na Serra e a Parados, e no litoral norte, há risco de chuva. A temperatura será amena, não ultrapassando os 30 graus. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e os termômetros ficam entre 18 e 26 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a mínima será de 19 e a máxima bate nos 24. Na divisa com Santa Catarina, em Vacaria, a temperatura oscila entre 12 e 19 graus. Proprietários de veículos podem começar a pagar o IPVA 2020 nesta terça-feira. E quanto mais cedo, melhor. Quem quitar até o final do ano evita o reajuste de 3,35% do índice que faz a correção anual do tributo. E ainda ganha 3% de desconto por antecipação. Quem optar pelo pagamento parcelado também pode economizar. Quem pagar até 30 de janeiro tem desconto de 3%. 3% sobre o valor que está antecipando. Em fevereiro, 2%. E em março, 1%. É possível também pagar a totalidade do imposto conforme a data correspondente à placa do veículo no calendário divulgado pelo governo do estado. E não importa se você optar pelo pagamento antecipado, parcelado ou à vista. Em qualquer um deles, é possível aproveitar o desconto de bom motorista, que varia de 5% a 15%. Ele é concedido ao condutor que não recebeu multa. Da mesma forma, o desconto do bom cidadão, de 1% a 5%, também vale a qualquer momento. O benefício é dado às pessoas que participam do programa Nota Fiscal Gaúcha, conforme o número de notas. Vale lembrar que, desta vez, há uma novidade para o contribuinte. O seguro DPVAT está extinto para o licenciamento de 2020, de acordo com determinação do governo federal. O pagamento do IPVA 2020 é visto como um reforço esperado nas contas do estado. 3 bilhões e 100, a arrecadação total. Essa arrecadação, metade é para o estado, metade é para os municípios, onde está emplacado o carro. Pela estatística que a gente tem, pelos anos anteriores, historicamente a gente fez uma projeção que até final agora de dezembro, em torno de 850 milhões do valor de 3.100 sejam pagos agora em dezembro. O tributo deve ser pago diretamente nos bancos credenciados, tanto presencialmente quanto pela internet. Os contribuintes não vão receber guia para pagamento por e-mail ou pelo correio. É possível consultar o valor no site do IPVA 2020, informando os dados da placa e o renavã do veículo. O recadastramento biométrico começou a ser realizado em todo o país em 2013. Primeiro, os municípios com menor número de habitantes. Em Lajado, o processo começou em março deste ano. São cerca de 60 mil pessoas que precisam atualizar cadastro. Em oito meses, apenas 60% deste número foi alcançado. Oficialmente, a biometria aqui em Lajado começou em março deste ano. Embora, como a gente está nesse processo desde 2013, todos os eleitores de Lajado que procuraram o cartório para fazer alguma coisa, de 2013 até 2019, a gente já atendeu de forma biométrica, a gente já fez esse cadastro. Falta em torno de 23, 24 mil pessoas ainda para virem fazer a revisão biométrica. A gente está percebendo que isso vai impactar lá no fim, porque a procura está sendo relativamente baixa, a gente está atendendo em torno de 40, 50 pessoas por dia aqui, quando na verdade para conseguir alcançar a meta dentro desses 86 dias úteis, teria que estar atendendo mais de 100. Por isso, equipe do cartório alerta, cidadão deve se regularizar o mais cedo possível. Vai ter que esperar duas, três horas na fila e a isso ninguém gosta, né? Então a gente insiste para o pessoal vir agora, que embora tenha 40, 50 atendimentos por dia, ainda é considerado um movimento tranquilo, né? Para que as pessoas não fiquem na fila depois. Quem não realizar o recadastramento biométrico, perde o título de eleitor e não pode votar nas eleições municipais de 2020. Para ter certeza que está tudo certo, é só olhar no seu próprio documento. No seu título de eleitor, no canto superior direito dele, existe uma inscrição do pessoal que já passou por aqui, já fez a revisão biométrica, que diz identificação biométrica. Então se no seu título diz essa expressão, essa pessoa não precisa vir, tá? Nos demais que não tem essa inscrição, então a pessoa tem que vir. Legenda Adriana Zanotto